Se você está contente, basta a sua palma Se você está contente, basta o pé Se você está contente, basta o pé Se você está contente, quer mostrar a sua palma Bate com a minha tomada Se você está contente, quer me dar Há, há, há! Há, há, há! Há, há, há! Parabéns!